Estamos aqui de volta pra mais uma rodada de tier list de presepadas Vocês pediram, a gente tá aqui pra ouvir as histórias de vocês E classificar segundo nível de presepada que ela representa Começando com as categorias Problemas de primeiro mundo É aquela presepada que não é presepada, é problema de primeiro mundo Por favor né gente, como é que vocês estão reclamando disso? Quando casar, Sarah É aquela presepada que tipo, não é a presepada Tá, doeu na hora, mas sopra que passa, não é mesmo? Você vai se recuperar, presepada raiz Aquela que não tem o que discutir É presepada de fato Parece mentira, a gente não tá duvidando de você não Mas é que a história é muito boa, entendeu? É tão presepada que parece que não aconteceria Já não queria ser você, agora que você contou que era o menos ainda Eu acho que é autoexplicativo É aquela história que tipo assim, por favor velho Aquela história que é engraçado, mas só com os outros Vamos lá Nilce, primeira história Vamos começar com a história do Amaciane Certo dia, com 12 anos, eu estava estendendo roupas no varal na laje de minha casa Eu estava gripado e o tempo estava muito seco A roupa úmida, cheirando a amaciante, estava muito cheirosa e com vida ativa Foi então que tomei a mais burra decisão da minha vida Coloquei uma fronha na cabeça Fechei o zíper E continuei estendendo a roupa no varal Sem enxergar, meu Deus do céu Estava seco demais mesmo o tempo, né? Caí da laje e por sorte batia um fio que me fez não cair de cabeça Então caí de costas, de ponta cabeça em uma escada Quando meu pai tirou a fronha da minha cabeça Eu vi que a viga da laje tinha raspado na minha canela e dava pra ver o osso Foi louco, pelo menos fiquei de atestado e não fui pra escola por uma semana Eu gosto do espírito dele, eu gosto do espírito do Vitor Eu imagino o rosto do seu pai Que é a mistura de preocupação e decepção quando ele te salvou O que esse menino está fazendo? Ele caindo com a canela estourada Tem que imaginar a cena O pai chega, ouve o barulho, corre pra ver o que é É o filho, está estatelado, mas com a cabeça Olha pelo lado bom Não teve que ir pra escola Onde que vai nosso amigo do confort aqui? Cara, não parece mentira porque esse é o tipo de coisa que um adolescente faria Eu tô ali entre já não queria ser você e até preservar da raiz Mas muito assim, eu realmente não queria ser ele não O que você sente? Não, como ele tem 12 anos, não é aquela coisa assim Que vai te envergonhar pro resto da vida Você conta até com piada agora Então eu vou colocar no parece que é mentira Porque é uma presepada muito boa Mas ainda não me deu aquela vergonha alheia profunda Que é alguma coisa pra eu não querer ser a pessoa tem que me dar É presepada raiz, meu bem Presepada raiz então É Tá bom, presepada raiz Presepada raiz É isso mesmo, é desse jeito Se aprontou, não pensou, se deu mal Senhoras e senhores, é hora de coisa gratuita De graça For free 0800 Injeção na testa pra vocês Mas não é porque é de graça que não tem um alto nível de qualidade Porque a gente só fala pra vocês aqui daquilo que realmente é muito bom E a Alura está lançando pela primeira vez Primeira vez A imersão front-end Sabe o que que é? É um curso gratuito com 5 aulas pra você aprender sobre como fazer páginas de internet HTML e CSS Se você tá aí à toa na sua casa, de repente você tá de férias, não sei Você tem uma chance agora de adquirir uma habilidade nova Ou de repente você descobre uma carreira nova pra sua vida De graça, gente De for free 0800 E com professores que são referência no mercado No link que tá na descrição você tem mais informações E a gente vai falar mais disso Porque a gente quer muito que você experimente Não tem barreira de idade Não tem barreira de gênero De profissão Você pode, sei lá, tá em outra área E começar a aprender uma carreira na área de tecnologia do zero Pode ser a porta de entrada que você precisa Pra ampliar seus conhecimentos nessa carreira Aproveita porque é por tempo limitado O link tá na descrição E a gente quer muito que você aproveite essa oportunidade As inscrições são por tempo limitado, tá? E é totalmente gratuito 0800, tá? Eu acho que você já deixou isso bem claro For free Sem custo adicional Show da Taylor Essa história foi recente Estava indo pro show da Taylor Swift E durante o voo até o Rio Começou uma tempestade Fomos parar no Espírito Santo Depois de 3 horas de atraso Conseguimos pousar no Rio Mas em um aeroporto diferente Perdemos a reserva do carro da Localiza E acabamos chegando no hotel 3 horas da manhã Para ir para o show Compramos uma passagem de ônibus Que alegava parar do lado do estádio Tivemos que andar 40 minutos Até chegar na fila Onde a sola do sapato do meu pai soltou Que que levou seu pai? Ela tava com o pai junto Na volta Tivemos que andar 40 minutos No Rio de noite Muitas partes sem iluminação O ônibus nos deixava no shopping E quem era pra me buscar Era meu tio Que chegou mais cedo E resolveu dar uma voltinha E acabou se perdendo Chegamos no hotel E tínhamos que sair Às 6 da manhã Para pegar o voo de volta E nas 3 horas que tínhamos Para dormir O alarme de incêndio do hotel Tocou 4 vezes Para fechar com chave de ouro Na hora de ir para o aeroporto O Waze nos mandou para a rua Que estava em obra E por 5 minutos de atraso Perdemos o voo Ah não Meu Deus do céu Ah não Que que é isso? É um enredo de uma tragédia É um enredo de uma comédia romântica Meu Deus do céu Melhor o comentário da Camila Já eras voou Eu não sei o que dizer Eu acho que tem duas histórias aí Tem a dela e a do pai dela Coitado pai Taylor Swift Cara Cara, isso daí parece mentira É muito É muita coincidência A gente acredita A gente não tá negando não Mas tipo assim É o nível acima de presepada É o nível assim É uma história É o Gente É cinema Eu vou colocar que parece mentira É tanta coisa É cinema Cheirou a toalha Minha primeira namorada Tomou banho na minha casa uma vez Nós tínhamos 14 anos E eu fui em seguida Quando saí Vi a toalha pendurada No cabide do banheiro Peguei e senti o cheiro dela Esquisitice de primeiro amor Né? Imagina o romance Minha mãe surgiu e disse Por que você tá cheirando a toalha da sua? Por favor É... Vamos lá Essa... Ah, isso aí não é Pra presepada Não, é assim É Porque você vai lembrar sempre Que você tava cheirando a toalha da sua avó Já não queria ser você Agora que você contou Que era o menos ainda Eu não queria ter que dormir com essa Não é a vergonha Pela sua mãe ter visto É o trauma É o trauma Então... Espero que a sua voz seja cheirosinha Pijama na rua Pijamão agora Eu tenho uma história. Ano passado, quando eu tinha 27 anos, meu sogro ia levar o irmão dele à rodoviária, que fica em outra cidade. Eu já tava com pijama e ia dormir, mas ele ficou insistindo pra eu ir junto e ele não voltar sozinho. Eu não gosto de sair com ele porque ele sempre faz alguma barbeiragem. De tanto ele insistir, eu fui de pijama mesmo. No meio do caminho, com ele dirigindo a 140 km por hora, apareceu um coelho na pista. Um coelho? E em vez dele desviar, ele achou que o coelho sairia. O resultado, ele atropelou o coelho e seguiu como se nada tivesse acontecido. É um psicopata, seu sogro, né? Chegando a outra cidade, o carro começou a dar problema e descobrimos que o impacto com o coelho havia quebrado o radiador. A sorte era que o meu cunhado mora nessa outra cidade, então ele veio de moto pra ajudar. Meu sogro voltou pra casa de moto e eu fiquei lá, no meio da rua, de pijama, e tive que passar a noite na casa do meu cunhado. De manhã, eu tive que pegar carona com o vizinho do meu sogro, que estava voltando de lá. Como as roupas do meu cunhado não cabem em mim, eu voltei de pijama mesmo. Imagina o cara adulto e barbado de pijama, com meia colorida neon, empurrando o carro às 11 da noite. Detalhe, é que meu pijama tem um short curto e uma camisa de marinha. Uma pessoa de 27 anos não tem que ter pijama de conjuntinho. Seu pijama é roupa velha. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Começou errando aí. Você colocou junto com pijama de conjuntinho, de marinheiro. Ó, meia neon. Quem que dorme de pijama de short e meia? Não é pra contar frio? Às vezes ele tem o pé gelado, velho. Não, aí eu não entendo isso. Esquenta até aqui, aí pula até lá embaixo e cobre o pé. Às vezes ele só tem fio no pé, meu bem. Acontece. Não, não, e olha que nós estamos só no pijama até agora. Não vimos essa história ainda. Aí você foi pra acompanhar o seu sogro, levar o irmão dele. Então você passou isso daqui tudo por conta do irmão do seu sogro. Vamos, gente, Arruelho. Ô, PH, eu não tenho pena que eu acho que você tem muita culpa em algumas coisas que aconteceram aqui. Mas onde que vai, Nilce? É, quando casar a Sarah não é porque já tá casada, já tem sogro. Não, e se for sogro de namorada ainda? Ah, não, não vale esse investimento. Isso aí é só quando eu sou consolidada. Matou um coelho. Presepado a raiz. É presepado a raiz. Presepado a raiz. Beleza, beleza. Essa do Roberto é ótima. Vamos lá. Meu amigo Zói. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Era o último dia de aula e eu comecei a comemorar com os meus amigos a grande conquista de passar direto, sendo bagunceiro, kkkkk. Por termos passado de ano direto, acabamos saindo mais cedo e sem nada pra fazer. Então, meu amigo Zói e eu tivemos uma brilhante ideia e nada estúpida. Nada estúpida. Se segurar atrás de um caminhão. Enquanto ele ainda andava e pegar uma carona até a próxima esquina. E assim fizemos pegando um caminhão. E fomos pra lá. Pegando, pegamos outro. E fomos pra cá. Ele ia lá, pegava um caminhão, chegava lá, pegava outro caminhão. É uma rua bem movimentada, né? E ele fica se segurando. É, tipo, pegar a rabinha de caminhão. Na traseira. É, eu já vi a galera ficar pendurada. Até que a brincadeira acabou perdendo a graça. Então, eu disse, vamos pegar o último caminhão e voltar pra escola. Esperamos e esperamos até que veio o grande caminhão da Coca-Cola. E seguramos nele e fomos. Chegando na rua da escola, o caminhão começa a acelerar. E eu disse, Zói, vamos pular que o caminhão não vai virar a rua da escola. Aí, eu pulei. Mas quando eu olhei, o Zói, ele tava lá. E o caminhão ia embora. Eu gritava, pula, Zói, pula. E ele gritava, não dá, minha mão tá presa. E o caminhão acelerando mais e mais numa reta enorme. Eu, Zóio. O Zóio, aaaah. E o caminhão foi embora com ele. Todo mundo olhando aquela vergonha alheia. Resumindo, o Zóio só foi aparecer algumas horas depois. Ele simplesmente caiu no bairro vizinho e voltou a pé de volta pra casa. Moral da história. Fiquem longe das traseiras de caminhões, crianças. Principalmente de Coca-Cola. Zói. Cadê, 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 aqui, vamos lá. A gente escolheu a melhor imagem pra ilustrar. O que que aconteceu com o Zói? Não, isso daí é o Zóio. Não, é tão bom que parece mentira. Não, isso é muito bom, cara. Isso é muito boa, tá. Não, porque tudo ficou bem com o Zói. Ninguém se machucou. Não se pendure na traseira de caminhão. Aprenda aqui com o nosso amigo Zói. Mas foi muito boa essa história. Uma história bem contada. Tão boa que parece mentira. Muito bom. Excelente história. Vamos, Zóio. Zóio. Eu ouvi o seu grito. Aplausos. Uma vez, quando eu era mais novo, fui fazer uma prova de geografia. E uma das perguntas era, qual a capital do Tocantins? Eu não lembrava o nome da cidade. Mas sabia que tinha algo a ver com bater de mãos. Então coloquei. Aplausos. Meio meio ponto. Ah, nem foi. Isso nem foi, por exemplo. Ganhou meio ponto ainda. Ah, mas muito bom. O nome da capital é Palmas, tá, gente? Só pra quem não sabe. Vamos lá. Não, problema de primeiro mundo total. Problema de primeiro mundo total. Não merecia meio ponto, mas não, merecia sim. Parabéns. Eu achei muito boa a história, mas assim, né? Não chega a ser uma preservada. Mas é boa, a história é boa. Um reprimido. Quando eu tinha seis anos, fui almoçar na casa da minha melhor amiga e vizinha. Os adultos ficaram sentados na mesa de jantar dentro da sala de jantar. Os adolescentes numa mesinha no quintal e as crianças sentadas no chão, em uma rodinha na varanda da sala de jantar. Naquele dia eu estava com muita vontade de me peinar. Estava segurando praticamente o dia todo. Todas as vezes que eu ia me afastar, alguém chegava e eu não conseguia me aliviar. Até que, na hora do almoço, que já não conseguia segurar mais, minha amiga contou uma piada e quando ria, acabei soltando aquele peido preso o dia todo. Foi tão forte que me senti descolar do chão. Minha única reação foi sair correndo, abrir o portão pra atravessar a rua e me esconder em casa. Só perde, põe no banheiro, ninguém vai te acompanhar. O peido meio que deu um impulso pra ela. Ah, não, mas pera aí, pera aí. Desde então ela ficou com o apelido de foguete. Onde vai? Ah, não sei, isso acontece. Isso acontece. Isso acontece nas melhores famílias. Todo mundo solta. Todo mundo um dia reprime e todo mundo um dia solta publicamente. Todo mundo. Então, quando casar a Sarah? Quando casar a Sarah, essa verdade é? É, não tem, não. É aquela... Isso era de seis anos. Não, imagina. Virou uma historinha boba. Uma historinha de... Não, não. Não, historinha fofa de criança. Coisa que acontece com seis anos. Não te render um apelido pro resto da vida? Não é problema. Eu fiquei imaginando, levantou do chão e já saiu correndo. Seu apelido é buzina? É sanfona? Se não é, tá de boa. Amigo secreto. No amigo secreto de final de ano da empresa, todos falaram. Vamos aprontar. Só presente de zoeira. Nada sério. E eu acreditei. Comprei um apontador em formato de vaso sanitário e um papel higiênico pra dar volume no pacote. Eu fui o único que fez isso. Putz. Meu amigo secreto abriu presente em frente, não só dos colegas, mas dos chefes. Isso foi em 2006. Lembram até hoje e eu nem trabalho mais lá. Eu vou falar. Essa é a verdade de amigos ocultos. Nunca dê presente ruim. Não, mas na empresa. É, principalmente na empresa. Você não sabe. Um dia a roda gira e a pessoa que cedeu aquela lapiseira véia vira seu chefe. Não, não, não. Nunca dê presente ruim na empresa. Casa, dependendo do parente. Na empresa, nunca faça nada de zoeira. Se disserem que é de zoeira, é furado. Esse daqui... Você é presepada, né? Você não trabalha mais na empresa quanto casar a Sarah, não? É, né? Vira uma história, né? Vira uma história. Se você não tá mais lá... Eles lembram, mas você não paga mais seu contra-cheque. Faz sentido. Não concorda. Tem reformulação na empresa, né? Foram decidir quem saiu. O cara do presente barato. É. É, talvez já tenha pagado aí a consequência. É, uma coisa da Sarah. Quando eu era criança, combinei de encontrar minha tia em frente à farmácia. Mas ela teve um problema e não pôde ir. Fiquei 15 minutos esperando no estacionamento em frente à farmácia. Depois atravessei a rua. Mais 15 minutos. E voltei pra frente da farmácia. Mais 15 minutos. Retornei pro outro lado da rua. Daqui um bom tempo assim. Até que o dono da farmácia veio falar comigo. Garoto, tá tudo bem com você? Sim, estou esperando minha tia. E por que você fica indo e voltando pro outro lado da rua? Por causa dessa placa que o senhor colocou aí. Permanência máxima de 15 minutos. Ó, vamos colocar... Parece mentira, não é? É, parece porque eu acho que é. Mas não chega a presepada, né? Não é a presepada. É problema de primeiro mundo. Nem é a presepada. Nem é uma presepada. É, não foi uma presepada. Nem é uma presepada. Não passou apuros. Presepada, presepada é o zóio, né? Não, não é. É, é o moço do pijama. É o moço do pijama. Mas foi boa, foi boa história. Bem boladinha. Assaltou, assaltante. História da minha tia. Alguns anos atrás, minha tia trabalhava no centro de São Paulo. Em um dia, ela teve que ficar até muito mais tarde no trabalho. E saiu quase de madrugada. Ela estava com muita raiva e muito de saco cheio. A gente cumpriu. Então, no caminho do escritório até o metrô, um rapaz bem jovem tenta assaltar minha tia, dizendo, passa o relógio, passa o relógio. Minha tia, poucas ideias, olhou no fundo dos olhos dele e falou da forma mais séria possível. Não, me passa o seu relógio. O menino ficou com tanto medo dela que tirou o relógio do pulso, entregou pra ela e saiu correndo. Demorou pra cair a ficha do que tinha acontecido. Ela jogou o relógio fora, já dentro do metrô. Meu Deus do céu, muito bom. Ela assaltou o assaltante. Ela assaltou o assaltante. Vamos pensar na ótica do assaltante, então. Porque ela se deu bem. Não foi a presepada. A presepada é ele. Ele foi presepada. Mas parece mentira essa história. Essa história foi boa. Ó, o... História boa. O da pôr de viz do assaltante, quando casar, não sara. Não é um problema de primeiro mundo, definitivamente. É uma presepada raiz. Mas eu vou colocar que parece mentira. Se ele um dia contar pra alguém, a pessoa não vai acreditar. Então, parece mentira. Da óptica do assaltante. Assaltante, que a sua tia foi herói. Heroína, que a sua tia... A sua tia... Foi doida, na verdade. Elevador panorâmico. Um dia, eu fui com minha mãe a uma consulta e o consultório do médico ficava no segundo andar. Pegamos o elevador, que era daqueles panorâmicos. Porém, muito lento. O elevador começou a subir e a gente só conseguia ver tijolos e mais tijolos entre os andares. E minha mãe começou a ficar desesperada, pois ela tem medo de lugares fechados. Pra tentar distraí-la, fiquei puxando assuntos aleatórios e tentando fazê-la rir. E por conta disso, quando o elevador parou, não tínhamos notado que ele, na verdade, tinha duas portas e que estávamos paradas lá por uns dois minutos, esperando a porta errada abrir. Quando me virei e vi que além de ter uma porta aberta atrás de nós, todos que estavam no consultório estavam olhando pra gente de costas no elevador paradas, não aguentei, comecei a rir. Saímos do elevador fingindo que nada tinha acontecido e rimos disso até hoje. Peraí, o elevador. É problema de primeiro mundo demais, né? Ah, eu fiquei perdido no elevador de porta dupla, indo pra uma clínica. Com circunpadência do meu sofrimento! Não, é uma história boa. Não, é problema de primeiro mundo. É problema de primeiro mundo. Você ficou envergonhada, você é tímida, mas tipo assim, perto do cara no pijama? É. Ah, ótima história. É problema de primeiro mundo. É problema de primeiro mundo. É problema de primeiro mundo. Obrigado pela sua contribuição, mas é muito problema de primeiro mundo. Calça de shopping. Vou compartilhar com vocês a maior vergonha da minha vida. Um dia, eu estava andando com os amigos no shopping. Estava com a mão para baixo e com o celular na minha mão. Quando decidi dar uma olhada no meu celular, eu levantei a mão. Na hora, eu senti como se meu celular estivesse encostado em algo, enquanto eu subia. Quando olhei pro lado pra saber no que o meu celular tinha arrastado, eu vejo uma mulher com uma cara muito fechada olhando pra mim. E foi aí que eu me toquei. Eu tinha passado o celular, literalmente, por entre as nádegas da mulher. Nessa hora, eu só olhei pra ela e pedi desculpas. E ela continuou me olhando com a cara de quem queria me dar um burro. Eu continuei andando, morrendo de vergonha. E meus amigos que estavam atrás de mim ficaram me olhando com a maior cara de choque, sem acreditar que eu tinha acontecido. Pelo amor de Deus. Agora me digam, qual a probabilidade de você estar andando e, ocasionalmente, passando o celular por entre as nádegas de alguém? Ó, isso é vergonha, meu bem? Isso não é de primeiro mundo. Embora seja no shopping. Mas quando casar Sarah, né? Ah, não, eu não acho, não. Eu acho que é vergonha, meu bem. Eu acho que é vergonha quando, tipo assim, quando você é a vítima da sua preservada. É, não, faz sentido. Nessa daí, é outra pessoa. Se ela tivesse te batido. Aí. Aí eu sei diferente. Aí é essa raiz. Mas aqui, quando casar Sarah, não é mesmo? Agora você vai tomar mais cuidado quando você estiver balançando com o celular na mão. Meu Deus, mas como que você fez isso, menina do céu? Acho que foi levantando. Imaginando a cena aqui. Você foi... Eu sou muito gráfica, entendeu? No início do ano, eu trabalhava na fila do refeitório da minha faculdade, organizando a fila e conferindo quem podia entrar ou não. Em um belo dia, estava ocorrendo um evento na faculdade, onde o refeitório poderia ser acessado por qualquer pessoa. Entretanto, era necessário comprar o ticket, independente se você fosse aluno, funcionário ou visitante. A moça que coordenava o refeitório me mandou vários áudios falando que tinham listas de almoço de graça rodando. Entretanto, todas eram mentiras. E não era pra deixar ninguém entrar sem ticket. Realmente, muitas pessoas tentaram entrar de graça e eu barrei. Porém, em um determinado momento, chega um dos funcionários da direção da faculdade e eu sabia que ele iria tentar entrar no refeitório sem ticket. Ele estava acompanhado por um homem baixinho e careca, o qual nunca tinha visto. Quando ambos chegaram pra entrar, eu barrei os dois e fiz eles saírem da fila pra comprar o ticket. O moço que trabalha na direção ficou muito sem graça e bravo com a situação. Eu não me importei, visto que estava apenas cumprindo ordens. Eles voltaram, pegaram a fila novamente e me deram os tickets e almoçaram. Momentos depois, pelos stories, eu vejo que o homem baixinho e careca que barrei na entrada era apenas o reitor geral de todos os campos da faculdade. Por isso que o moço da direção tinha ficado muito incomodado quando barrei eles. Se aquele cara não te deu o aumento e te colocou pra trabalhar num carro de confiança dele, ele não é um bom reitor. Se esse cara tivesse recebido a ordem de me barrar, eu fosse lá, desse carteirado e ele não deixasse eu entrar, eu promovia. E esse cara que você quer trabalhar pra você? É verdade. Essa é a regra, ele cumpre. Talvez um pouquinho de jogo de cintura também ajude. Não, nenhum, não pode cumprir. A lei de gaga pode chegar aqui. Coberto de ouro, não deixe entrar. Ele não deixa. Pra mim não é uma presepada. Pra mim isso daqui é uma defesa da honra. Ele merecia uma categoria à parte. Exatamente, peraí. Tem como fazer? Merece promoção. O Gui. Parabéns, tá? Aqui, ó. O Brasil precisa de pessoas como vocês. Você. Foi um só. O Banana Boat. Oi. Sou de São Paulo, capital, bem longe do mar. E uma das vezes que fiz a longa viagem cheia de trânsito para a praia, eu coloquei na minha cabeça que iria em um Banana Boat. Chegando lá, achei o dito e paguei 50 por pessoa para eu e minha noiva irmos. Mas se arrependimento matasse, eu morreria na hora que subir naquele monstro de plástico com ar comprimido e provavelmente detergente, porque o negócio é pra escorregar. Banana Boat é sempre furada. É sempre furada. Muito bem escrita essa história, ô Felipe. Quem mede velocidade em nós, né? Continue, por favor. Continue. Nisso, as outras 20 pessoas já começaram a me fuzilar com os olhos, mas por um lado meu desespero virou festa para os bêbados que estavam montados no monstro. Tinha bêbado montado e vocês estavam soltos? Eles estavam lá firmes e eles... O bêbado só cai quando não pode. Quando é pra cair, ele segura. Após o resgate dela, voltamos a acelerar e, como dito antes, era tão escorregadio que uma viradinha o efeito chicote me jogou no mar. E lá descobri que não serviria para ser Jack e que minha Rose estava morrendo de vergonha. Entendeu, Titanic? Ao ser resgatado, fui colocado na lancha como se fosse um canudo de plástico tirado do mar e lá fiquei para o passeio continuar. Tudo isso aconteceu em cerca de 3 minutos e o passeio durou cerca de 45. Já no barquinho, eu fui batendo a cabeça no chão e nas laterais, apagando e acordando e até ouvindo o piloto comunicar o salva-vidas da praia como se eu fosse o próprio náufrago. Depois de tudo e do barqueiro já deixar as pessoas na praia, ele me segurou um pouco no barco para que nem um bêbado me batesse. E quando tudo já estava calmo e eu fui descer do barco na água, o meu cérebro gerou um trauma tão grande que eu não consegui ficar em pé e comecei a afundar e pensar que estava me afogando. O ajudante do barqueiro ao meu lado apenas estava parado de pé olhando eu me afogar e três palmos d'água. Minha noiva ficou roxa de vergonha e já faz dois natais que são piadas na casa. Quando casar não, será que zara? Não sei. A sua noiva que foi a primeira a cair e ela fica zoando a sua cara. Raiz, presepada raiz. Raiz total. Raiz total. Parabéns, Lipe. Eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Eu espero que ele esteja bem. É perfeito demais. Você já deve ter contado a sua história várias vezes, por isso que ela está tão azeitada assim. Morávamos no Iraque durante a guerra Irã-Iraque, 1981. Minha mãe sempre adorou empacotar os seus bebês e certa vez no aeroporto desconfiaram que minha irmã recém-nascida era uma bomba. A segurança tirou todos os mantos até ver que era só um bebê. Na hora deve ter dado muito nervoso. Vamos lá. Não é um problema de primeiro mundo porque é um problema de terceiro mundo. Se você morou no Iraque durante a guerra Irã-Iraque e essa é a única presepada que você tem pra contar, né? Eu vou colocar que é problema de primeiro mundo. Quando casar, Sarah? Porque não pode dizer tecnicamente que não é de primeiro mundo. É bem de terceiro, inclusive. Não, sua mãe deve ter passado um apuro. Deve ter passado. Mas deu tudo bem, né? Sua irmã tá com vocês, né? Não ficou detida, não. Ela não chega a ser uma presepada, né? É, não chega a ser. Quando casar, Sarah? Tem uma história boa pra contar. Aí você começa com essa. Alguém vai perguntar. Como assim? Você morou no Iraque durante a guerra Irã-Iraque? Sabia que confundiu minha irmã com uma bomba? Olha, você deu o melhor quebra-gelo da vida. A gente só achou uma que a gente não queria ser. Eu acho que o cara da... Eu tô pensando aqui no caso do cara da fronha. Eu não sei. Eu acho que eu não queria ser ele também, não. Eu acho que eu vou trocar o cara da fronha. O cara da fronha. Eu acho que eu vou botar o cara da fronha lá em cima. Eu tô pensando nele, porque foi um mico bem grande. Eu também não queria ser a pessoa da Taylor, não. Ah, mas ela foi no show. Eu não queria ser o pai dela. Exatamente. Você tá no Parece Mentira, seu pai tá lá em cima. De resto, acho que é tranquilo. É, acho que tá de boa. Se você quer ter sua história analisada por esses especialistas em definir se é presepada ou não, bota aí nos comentários. Se identificou, lembrou de um caso interessante, quer compartilhar com a galera, manda. É, já tem o primeiro vídeo. Clica aí pra você ver, inclusive, o cara na tela. Tchau.